Segundo testemunhas, o incêndio aconteceu por volta das duas horas da tarde. Nas paredes do prédio ainda estão as marcas das chamas que atingiram um dos apartamentos do terceiro andar e por pouco não causam uma tragédia ainda maior. Ao chegar o caminhão autobomba-tanque do Corpo de Bombeiros, não conseguiu entrar no condomínio por causa da estrutura do portão de acesso, que deveria ter no mínimo 4 metros de largura e 4,5 metros de altura. Problema que já havia sido alertado pelos bombeiros em outubro do ano passado após uma vistoria. Segundo o Corpo de Bombeiros, foi dado um prazo de 90 dias prorrogado por mais seis meses para que a direção do condomínio realizasse as devidas adequações na estrutura de acesso. Está sendo verificado com relação se o segundo prazo já se expirou ou não. Caso esteja dentro do prazo, vai ser feita uma nova cobrança até para que o condomínio possa acelerar as obras. Isso não só com relação a esse condomínio, mas em relação aos outros que foram construídos antes de 2015, para que possa evitar que isso ocorra. O Comando Operacional Metropolitano explica ainda que as vistorias em condomínios condomínios acontecem em São Luís há quase um ano depois da aprovação das normas estabelecidas para edificações. Essa edificação se adequou às normas de segurança contra incêndio de pânico, porém ficou apenas a parte do portão se adequar para que as viaturas tivessem acesso à parte externa.